E aí galera, vamos pra mais uma partida aqui, pode ir Caiu aqui, ó Caiu acho que 4 Quatro acho que eu perco, né? Doze? Doze? Então vai E aí 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 Eu fiz bobeira, hein? E aí E aí E aí E aí E aí Não Jogando, hein? Jogando, hein, filho? E aí Andando a rodada Mora, forte Nossa! Olha eu fazendo burrada de novo. Opa! Opa! É duas, não é? A gente fez já. Saiu duas já. Como eu cometi uma, na verdade, só? Duas, né? Você derrubou a minha lá e aqui. Nossa! 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 E agora? E agora? Hummm O raro, o buco, o polerador E agora? Hummm Hummm Isas Um Um A ml Um 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 Nossa, e me princesa! É que esse loro... Deu filho-fece! Não, 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 não! Tem você que me baixa aqui, hein? A senhora é... Escolha aqui em vão... Tchau, tchau, tchau. Chegou? Boa! Chegou, mano! Olha a minha filha. Acho que não lhe falou não. Você não viu aí. Não, uma palha que era outra mesmo. Com certeza, mano. Parece que você ia pra cá. Com uma palha que você gerou resposta e um dos pegamentos que eu comi sempre na Vamos lá. 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 Tive a chance de ganhar. Vamos lá. 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 Nosssss Essa bola não cai. Ah, é estranhinha, viu? Vai todo pronto, né? Que legal, que maneiro. Nossa! Tô aprendendo, tô aprendendo. Opa, pode ir. Galera, aqui é jogo entre amigos, aqui não tá valendo nada. Aqui é só na amizade. Aqui, o jogo nosso aqui é só na amizade, não tá valendo nada. Então, não tem essas... Opa! 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 O bruxo! O bruxo, cara! Toma essa, ó! Você riu, bruxo? Toma, toma! Um! É agora ou nunca? Será que cai lá? Sim! É! Opa! Opa! Já era! Cadê a 15? Tira a mãozinha daí Fazer um favor Opa! Quase! Nossa velho, tinha a chance de ganhar agora Passou do ponto Tira a mãozinha daí Isso aqui vai pra todos os inscritos do canal Se eu perder Se eu perder Ó Não vai atrapalhar ou não, hein? Você quer atrapalhar aí, rapaz É campeão! Falou, galera Até o próximo jogo